A minha dor é tão grande No peito já não cabe É somente Deus quem sabe O quanto eu estou sofrendo Não chores minha viola não Faz eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Sinto o coração ferido E aumentar minha dor Ao pensar que meu amor Já marcou seu casamento Vai se casar brevemente E vai levar nova vida Eu não tenho outra saída Vou levar meu sofrimento Não chores minha viola não Faz eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Vou embora para o lado E a lua se esconde Não posso ficar aonde Minha amada vai viver Nos braços que ela dá Eu sei que ela não escapa Eu vou para o fim do mar Pra chorar sem ela ver Não chores minha viola não Faz eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Enquanto bem Até o fim do mar Diz pra chorar